Todo mundo tem na vida uma história pra escoltar Um amor que sabe viver Ou alguém pra lembrar E quem dera eu ter tido chances pra dizer Sem você não quero ficar Quero ficar com você Então diz Quero ficar com você Não vimos um que os outros não lhe fez Sou feliz e não posso negar Alguém amado meu bem Quando a gente quer explicar o amor de mim Não vimos um que os outros não lhe fez Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você É muita emoção Todo mundo quer a vida É um tempo pra fazer Coisas que ainda não fiz Vou fazer tudo de novo outra vez Eu só quero ter o tempo pra te convencer E não deixo ninguém mais ficar Que os outros não lhe fez Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Outra cultura do mundo Uma luz no escuro Apesar de subo as doces loucuras Nas brigas tão tolas Tão absurdas Nosso amor se supera É constante, é de pedra Nem o tempo, nem o vento Nada o desintegra Nem o amor que a cama nos espera Pois a noite foi feita Pros nossos momentos Estou sempre pronto Pra você te querendo Tão absurdo Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Todo mundo Todo mundo Vê Mas eu não vou mudar Seu jeito de amar Nem seu jeito de ser Nem seu jeito de ser Vem comigo assim Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com quem? Com quem? Como eu sou Hoje eu vejo o que eu fui Eu fui te perdendo aos poucos Eu dei bola pros amigos Eu fiquei ouvindo os outros E me dei mal Hoje eu vejo o pessoal Cada um com a sua mina E a sozinha só olhando Mais um caso que termina Eu não tô legal Eu não tô legal Vai, sai solidão Solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você não tenho paz A solução Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza nunca mais Que me sirve Que me sirva de lição O que eu fiz essa canção Um conselho O que eu fiz Que eu fiz essa canção Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você não tenho paz A solução A solução Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza nunca mais 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 Pra todo mundo que gosta e curte o São Padreiro Como é que diz então, vai? Como é que é? Eu na vida jamais Volta a te amar Volta a te amar Só pra te amar A sorte me escolher Quando conheci você Tinha o coração sofrido Que você quis acolher Me senti muito à vontade No lugar mais bonito Me liguei no seu jeitinho Nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei Me tem sentido um gigante Num castelo de estrelas Você é o diamante Você é o diamante Desse sonho de amor Não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Amar Oh baby baby Esse amor que me transforma Que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta Mais o meu coração pede Eu mergulho nesse mar De carinho e conforto Me almoço nesse mel Me espalho em teu corpo É real tudo que digo Quando narro nosso amor Tão real quanto a rosa Que se entrega ao beijaflou Agora é nossa rotina Um ao outro adorar E cantar nasci bem alto Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amar Volta te amar Te amar Volta te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Volta te amar O que você faz Então vem pra mim Esse amor nunca vai chegar Ao fim E conviver Pra te ser Eu te amo Te amo Oh meu amor Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar O meu coração, coitado, nem pensei em te perder Por isso não estrague o sonho e trate de voltar pra mim Volta que eu te amo, baby, não foge mais de mim Volta sim que eu te amo, baby, fica perto de mim Volta sim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Tem horas em que a gente para de cabeça fria Como uma luz que nos irradia e faz perceber Tudo que estamos pondo a perder Por orgulho, bobagens, coisas tão à toa Brigas e a separação nunca é boa Nos causa essa dor, tamanha no coração E a vontade de sair dessa solidão Sol encontra refúgio em você, paixão Volta que eu te amo, baby, não foge mais de mim Volta sim que eu te amo, baby, fica perto de mim Volta sim que eu te chamo, baby Volta sim que eu te amo, baby, não foge mais de mim Volta sim que eu te amo, baby, não foge mais de mim Onde olho sua imagem se reflete Fico preso e disso gosto, gosto muito Preciso te amar a cada segundo Se muitas vezes juntos parecemos não dá certo Distante é pior, pois ficamos desertos Devemos tentar, pois tudo valeu Das brigas tolas aos doces, beijos sempre você e eu Volta que eu te amo, baby, não foge mais de mim Volta sim que eu te amo, baby, fica perto de mim Volta sim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, oh, oh Mesmo assim Oh, oh, oh Oh, oh Mesmo assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mesmo assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tatua a pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem porque parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas tem invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tática de persuasão Mete o louco em quem tá no seu pé E vem pra minha casa Lá você já sabe como é Eu tenho café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Quando eu transo com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu vim pelo engenheiro toda pensando em transar contigo Camarote, lista, vip, open bar, camarim Nada disso importa se eu tiver sozinho Então participa de uma parte da minha vida E troca eu te dou um pedacinho da minha pica E não complica que eu não entro em bola dividida Mas se eu entrar é pra desempatar partida Não quero saber aonde você tá Nem me interessa com quem você tá Só me interessa o horário que você vai chegar Pra me dar ou com a posição nas... Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar e te deixar louca Maluca, safada, Gabi Rariel Gabi Rariel, Gabi Rariel Gabi Rariel, pra relaxar E te feita louca, tem café Vambora Ai, ai, ai É só ir seguindo a marginal Passa o chão, pinta a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tô apaixonado A gente se completa como dó menor E vai se amando Seu jogo sem nenhuma regra é bem menor Eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dor Amor igual onde cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça rola um filme aquele beijo bem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é claridade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor Azar no jogo e sorte no amor Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o teu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor A gente se completa como dominó E vai se amando Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor E eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dois Amor igual ao de cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça passa um filme Aquele beijo bem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o teu é meu daqui pra sempre E o teu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor Seu amor Seu nome é felicidade Seu nome é felicidade Seu nome é felicidade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o teu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor A cada coração apaixonado aqui Muito amor Muito amor Só amor A gente se completa como dominó E vai salvando Falta alguma coisa no ar Faz tempo que eu não vejo brilhar A lua de prata Falta alguma coisa em mim Você me faz falta Tá faltando estrela no céu Aquela que você deu pra mim Tá sempre apagada Onde estão os raios de sol Você me faz falta O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer Nada posso fazer se você é a minha metade Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito de ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar Te olhar, te dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer Nada posso fazer se você é a minha metade Eu ainda amo você Não vai embora Não vai embora Eu ainda amo você Eu ainda amo você Não vai embora Não vai embora Preciso muito de ver Te quero agora Dentro do meu coração E com esse silêncio falando de amor Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Flor morena E manda no meu coração Flor morena Me tira dessa solidão Flor morena E mora no meu jardim Flor morena Vê se tem pena Vê se tem pena Vê se tem pena de mim Vê se tem pena de mim Mas um dia sem te ver sorrir Vai me fazer enlouquecer Porque já não sei pra onde ir Se eu não for com você Flor morena não é rosa não Assuceno margarida Com certeza a mais formosa flor Que brotou Que brotou em minha vida Flor morena Que manda no meu coração Flor morena Me tira dessa solidão Flor morena Que mora no meu jardim Flor morena Vê se tem pena de mim Mas um dia sem te ver sorrir Vai me fazer enlouquecer Porque já não sei pra onde ir Se eu não for com você Flor morena não é rosa não Assuceno margarida Com certeza a mais formosa flor Que brotou na minha vida Flor morena não é rosa não Assuceno margarida Com certeza a mais formosa flor Que brotou na minha vida Flor morena Flor morena Que manda no meu coração Flor morena Me tira dessa solidão Flor morena Que mora no meu jardim Flor morena Vê se tem pena de mim Vim na espera até ficar de bem Despetalar minha paixão Primavera Vim murchar também Nem sequer um botão Flor morena não é flor de lis É perfeita sem espinhos Feita pra enfeitar Feita pra enfeitar deixar feliz Minha estrada meu caminho Flor morena não é flor de lis É perfeita sem espinhos Feita pra enfeitar deixar feliz Minha estrada meu caminho Flor morena Flor morena Que manda no meu coração Flor morena Que tira dessa solidão Flor morena Que mora no meu jardim Flor morena Vê se tem pena de mim Flor morena Flor morena Que manda no meu coração Flor morena Que tira dessa solidão Flor morena Que mora no meu jardim Flor morena Vê se tem pena de mim Flor morena Flor morena Amém. 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 Ao teu lado, meu bem, pode ser, quero ficar com a morte Não vivo com o que os outros não vivem Sou feliz e não posso negar, quero ficar com você É muita emoção Todo mundo quer a vida, é um tempo pra fazer Coisas que ainda não fiz, vou fazer tudo de novo outra vez Eu só quero ter o tempo pra te convencer E não deixo ninguém mais ficar entre eu e você Quero ficar com você Não vivo com o que os outros não vivem Sou feliz e não posso negar Ao teu lado, meu bem, pode ser, quero ficar com você Não vivo com o que os outros não vivem Sou feliz e não posso negar, quero ficar com você Contra a cultura do mundo, uma luz no escuro Apesar de suas doces loucuras Das brigas tão tolas, é, tão avisudas Nosso amor se supera, é constante, é de perna Nem é tempo, nem o vento, nada o desintegra Nem é amor que a cama nos espera Pois a noite foi feita pros nossos momentos Estou sempre pronto pra você Te quero Tenho mal, a gente sempre se interessa Sempre Todo mundo vê Mas eu não vou mudar Seu jeito de amar Nem seu jeito de ser Nem seu jeito de ser Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado, meu bem, pode ser, quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com quem? Não ligo pro que os outros vão dizer Como eu sou Hoje eu vejo que eu fui Eu fui te perdendo aos poucos Eu dei bola pros amigos Eu fiquei ouvindo os outros E me dei mal Hoje eu vejo o pessoal Cada um com a sua mina E a sozinha só olhando Mais um caso que termina Eu não tô legal Eu não tô legal Por quê? Um conselho pra você Não dê bola pra torcida Vai correndo Vai buscar o amor da sua vida Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Quem faz Quem faz Vai Vai Sai solidão Solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer É que sem você Não tenho paz A solução Ei Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca Mais Tristeza Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tristeza Nunca mais Inisiva de lição Não dá bola Pra oposição Vacilação Botei fé na incerteza Agora de bobeira Fico só nessa tristeza, e cadê quem se meteu Entre meu amor e eu, com mentiras, com conversas Eu fui logo cair nessa, fica então o meu conselho Não cometo o mesmo erro, agora vou pedir perdão pro meu bem E jurar que nunca mais dou ouvidos a ninguém Um conselho pra você, não dê bola pra torcida Vai correndo, vai buscar o amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você quem faz Vai, sai solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você não tenho paz A solução Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza nunca mais 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 Nunca mais Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Pra todo mundo que gosta e curte o sapo a ver Como é que diz então? Vai, como é que é? Eu nasci pra te amar Volta a te amar Volta a te amar A sorte me escolheu quando conheci você Tinha o coração sofrido que você quis acolher Me senti muito à vontade no lugar mais bonito Me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei, me fez sentir um gigante Num castelo de estrelas, você é o diamante Desse sonho de amor, não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes, eu nasci Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Amar Baby, baby Esse amor que me transforma, que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta, mais o meu coração perde Eu mergulho nesse mar de carinho e conforto Me almoço nesse mel, me espalho em teu corpo É real tudo que digo quando narro nosso amor Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapê Agora é nossa rotina, um ao outro adorar E cantar nasce bem alto Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapê Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapê Eu nasci pra te amar Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapê Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapê Eu nasci pra te amar Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapê Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar A gente se completa como dominó E vai se amando Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor Eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dor Amor igual onde cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça quando um filme é aquele beijo Bem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante Me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor Amor do amor Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante Me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o teu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor Amor do amor A gente se completa como dominó E vai se amando Seu jogo é meu daqui pra sempre Seu jogo sem nenhuma regra É bem melhor E eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dor Amor Amor igual ao de cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça faz um filme Aquele beijo bem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante Me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor Amor Seu nome é felicidade Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante Me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor A cada coração apaixonado aqui Muito amor Muito amor Só amor Muito amor A gente se completa como dominó E vai salvando E vaiixonar Seu nome é teu pra sempre Obrigado.